Olá, Galdérios desse mundão! É isso aí, galera! Iniciando hoje uma nova série. Esta série se chama Segundo Passeio do Canal Trajetos no Uruguai. Vamos também dar várias dicas, pois como é a segunda vez que estamos indo ao Uruguai, com certeza as dicas vão ser mais aperfeiçoadas do que foram nos primeiros vídeos que tem no canal, que a gente já passou nesse mesmo trajeto. No meio aqui do trajeto, eu resolvi dar uma parada para dar uma esticada nas pernas. E eu observando a região, aqui a região, o extremo sul do Rio Grande do Sul, onde estamos passando, é muito produtivo, sabe? Facilmente você observa que as terras, as áreas, são muito bem aproveitadas. Aqui, ao fundo, Samir, olha, é todo o percurso, muitas fazendas, e você percebe grandes áreas de produção agrícola. Entre essa produção agrícola, é fácil observar também a criação de bovinos. Você observa que eles fazem essa combinação. E também, outro ponto importante, logo aqui, observando aqui a nossa frente, um parque eólico. Nessa região também existe muito isso. Então, eles combinam a área cultivada, também aproveitando, como aqui é muito plano, e tem possibilidade de bastante vento, gerando muita energia aqui para o Rio Grande do Sul. Um ponto importante nesse trajeto, aqui tem longas retas. E o limite de velocidade máximo é 110 quilômetros. Possibilitando a pessoa, se ela quiser uma velocidade mais alta, ela pode, 110 é permitido. Então, um ponto que vimos é muitos animais mortos, atropelados na pista. Essa região aqui, a fauna e flora é muito, 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 capivaras. Tem muitas regiões alagadas, que tem implantação de arroz aqui, produção de trigo, muitas lavouras. E, no caso, tem muita capivara. E vários bichos encontramos na estrada, lagarto, tartaruga. Então, é uma região que tem muitos animais. Então, a dica é, a velocidade tem que ser menos aqui, porque tem muitos animais atravessando a pista. Mesmo sendo permitido 110, eu sugiro 100, 90, 80 e ir curtindo a paisagem, devido a esse perigo que tem de atropelamento. Então, para você que está nessa região de Pelotas, que está indo para a fronteira com o Uruguai, abasteça seu carro já, a dica é essa, abasteça seu carro já na região de Pelotas, já completa o tanque, porque lá é bem mais barato. Como a gente já viu, na região, já no Uruguai, você vai pagar em torno de R$10,00 um litro. Aqui, na região de Pelotas, pagamos R$5,75. Aqui, mais próximo, já no meio da viagem entre Pelotas e Chuí, já está R$6,40. No Uruguai, é mais caro ainda. Então, a dica fica que você já vem com o seu tanque bem cheio, já da região de Pelotas. E aí, depois, você vai completando. Quando for passar a fronteira entrando no Uruguai, quanto mais combustível no tanque você tiver, é melhor. E depois, eu vou passar as dicas da passagem, dessa vez com o passaporte, então, e os documentos necessários para a viagem de carro. E depois, sobre os pedágios e também... E aí vai! Vamos lá, gente! Continuando o passeio! Passeando pela área comercial e central da cidade de Chuí, vários free shoppings pela região. Interessado em fazer compras? Então, pare seu automóvel! Última parada antes de cruzar a fronteira. Aqui, no posto de gasolina. A gasolina estava com preço até legal. Chuí, aqui. R$6,9. Estão saindo uma dica de ouro agora. Não perca tempo à procura de chip no Chuí, no centro, em lojas. O local correto é Anka. É uma rede de postos de combustível que tem aqui. Qualquer loja dessa rede, você encontra o chip. Então, é o local ideal. Aqui estamos, praticamente, 3 quilômetros da fronteira. Aqui é Chuí. Aqui para cá, é o Chuí do lado brasileiro, no Rio Grande do Sul. Chuí do lado do Rio Grande do Sul. Aqui onde estamos, neste posto, já é Uruguai. Ou seja, o Chuí da parte do Uruguai. Já passou a divisa com o chip na mão, saindo daqui, direto para a fronteira apresentar a documentação. Bora! Chegamos à fronteira, então. Então, o próximo passo, a passagem pela duaneira. Nós já fizemos o nosso registro. Como que você procede? Vindo do Chuí, chegando à duaneira, você estaciona seu carro aqui, antes de passar. Leva a sua documentação. No caso, hoje, fizemos uma experiência de passar com o passaporte e o seguro carta verde. Passaporte e o seguro. Eles efetuaram o carimbo e está registrado o nosso ingresso ao Uruguai. Tudo certo. Agora é só passar aqui pelos fiscais. Outra vez que passamos, fizeram vistoria no carro. Hoje, pelo que estou vendo, está todo mundo passando direto. Aproveitando que aqui tem câmbio, já pegamos alguns pesos uruguaios. Solo uruguaio! Uhul! Puta, deu o diabo, hein? Uhul! Uhul! Aproveitando aqui para conhecer uma praia. Esse local aqui chama-se Punta del Diablo. É uma praia com muito comércio. Aqui você pode ver várias construções do estilo rústica, com muitos restaurantes, artesanato, principalmente na área de alimentação. Muitos estabelecimentos aqui. Aqui é a beira-mar dessa região. A praia aqui, em nossa frente. Em seguida que passamos da divisa, trinta e poucos quilômetros já tem aqui a Punta del Diablo. Na rodovia que estamos percorrendo chama-se Rota 9, que é a que nos levará até Punta del Leste. Da rodovia até aqui é apenas 7, 8 quilômetros. Então é muito fácil de você conhecer, mesmo que você não vai ficar aqui. Já é um passeio bem interessante. E caso queira fazer, desfrutar da alimentação, é muita variedade aqui. Olá pessoal, tudo bem? Aproveitando para conhecer um pouquinho de Punta del Diablo, hoje domingo 12 de novembro, saímos de Pelotas com muita chuva e chegamos aqui com o sol entre nuvens. Então vamos desfrutar um pouquinho desta praia e depois seguindo o nosso trajeto até Punta del Leste. Continue conosco, não saia daí! Tchau! Quem assiste o canal Trajetos não tem perrengue ao passar pelo pedágio, como este fato aí dando marcha ré. Passando a dica agora do próximo passo, que é um assunto muito importante. Pedágios. Não precisa perder tempo com pedágios antes de estar já no Uruguai. Esquece o Brasil e venha até o primeiro posto de pedágios, que é este aqui. Chegando ao primeiro posto de pedágios, você estaciona seu carro ao lado, para antes de passar, vem até o escritório, explica para onde você vai, tipo, Ah, eu vou para o Punta del Leste, eu vou para o Montevideo e aí eles fazem a conta certinho de quantos pedágios você irá passar. Paga no cartão de crédito, somente com cartões. Não é aceito o dinheiro. E esse procedimento você tem que fazer, porque hoje em dia, no Uruguai, os pedágios não existem mais a cobrança física. Ele só é utilizado por todo o Uruguai com a Target, o Teg. Depois que você fez a sua compra, explicou os lugares que você vai passar, a pessoa atendente faz a conta, você paga com o cartão, arruma a tag no vidro e segue viagem. E é o que vamos fazer. Continue. Aí, vamos! Perfeito, trabalho 100% eficiente. Passando pela ponte com arquitetura diferenciada de La Barra. Vamos armar outra ponte. E aí, galera? Missão cumprida no dia de hoje. Concluímos o trajeto que a gente pretendia, que era chegar à Punta del Leste. Aqui, a maravilha do pôr do sol aqui no Uruguai, que sempre é lindo. Aqui, mais adiante, ali, a Ilha Gorrit, que é um ponto muito famoso, muito legal. Mais ali, Samira, aqui, o porco. Estamos bem próximos do porco aqui. Então, agradecendo a sua companhia nesse vídeo, também explicando que iremos fazer mais alguns passeios aqui pelo Uruguai, com certeza. Pedindo para você assistir, inscrever-se, deixar um like e continuar junto com a gente. Muito obrigado pela companhia, agradecendo principalmente ao Pai do Céu, nosso Deus querido. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Até o próximo vídeo!